Carmoninha, quem foi o grande jogador dessa campanha do Palmeiras, hein? Gustavo Gomes, Rafael Veiga, o goleirão Everton, que é um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, na minha avaliação. Dudu, que fez gol decisivo contra o Atlético Mineiro. Quem é que você considera o grande craque do Verdão nessa conquista? Você citou os três. O Gustavo Gomes, o Rafael Veiga e o goleiro. Essas três figuras foram exponenciais, foram as figuras importantes na conquista do Palmeiras nessa competição. Concorda com o relator? Acrescenta mais alguém? O Felipe Mello é muito citado pela torcida também, né? Por ter trazido um punch diferente aí pro time na reta final. Diga, Calil. Olha, eu considero, eu destacaria dois. O Rafael Veiga e o Gustavo Gomes. Mas eu vou votar no Gustavo Gomes, porque eu entendo que além de jogar um grande futebol, de marcar atacantes perigosíssimos, né? Como o Hulk, Diego Costa, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. E ele contagia o time com a sua raça, com a sua dedicação, com a sua entrega. Você vê que ele chegou da seleção paraguaia várias vezes, machucado, contundido. No outro dia ele estava lá no campo defendendo o Palmeiras. Então eu ficaria com o Gustavo Gomes. Me parece que ele simboliza melhor esse ano de vitórias que o Palmeiras teve em 2021. Valeu, Calil. Boa última semana do ano pra você. Muito obrigado, Tomás. Feliz Ano Novo a todos os amigos da Transamérica e que estejamos juntos aqui em 2022, num ano de muito esporte, de muito futebol. E que será encerrado com a Copa do Mundo. Que Deus nos dê essa graça de estarmos todos juntos aqui no ano que vem.